Música Oi meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal! Se você estava com saudade de Enobra, parabéns, a sua saudade vai ser matada no vídeo de hoje porque nós vamos reformar um cômodo inteiro e vou mostrar pra vocês tudo que eu consegui mas antes, já curte, comenta, compartilha e faz tudo o que você deveria fazer pra apoiar um criador de conteúdo porque fazer vídeos longos aqui pro YouTube requer muita disciplina, gente, vocês não tem noção mas vamos lá, vou explicar pra vocês o que nós vamos fazer aqui, mas antes cara, que barulhueira, gente, é que eu também tô num eco, né? Deem oi pra Luma Luma! É isso aí Pelas nossas roupas aqui, talvez você já deve imaginar o que a gente vai reformar dessa vez vamos reformar o último dos quatro quartos que a gente tinha aqui em casa, que é o closet aqui fica a porta do meu quarto, ali fica o quadro de visitas, aqui é o closet e ali... aí tá tudo arreviado, né, gente? Eu comecei a reformar já aqui é o nosso estúdio então, nós vamos reformar o closet vai vir imagem agora de como o closet tava antes da gente esvaziar ele apesar de parecer que o cômodo é super grande essa 0.5 aqui acaba aumentando ele não é tão grande assim e a gente tem muita coisa entulhada tinha muita coisa entulhada e a gente vai tentar fazer o máximo possível pra aproveitar os espaços Ó, deixa eu dar uma coisa, aqui é a porta e aqui temos essa parede aqui também no caso ali atrás da porta não dá pra fazer nada temos esse espaço Eu pensei muito em nessa parede fazer só varão pra fazer tudo em cabide, sabe? Mas eu achei que ia ficar muito revirado, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo então a gente preferiu aqui fazer um móvel em módulos, de novo tudo por causa do apartamento alugado então quando a gente sair daqui, a gente tira os módulos é muito mais fácil da gente encaixar num próximo apartamento mas a gente vai fazer em módulos um módulo aqui, um no meio, um aqui os dois daqui do canto vão ser fechados e aqui no meio vai ser aberto aqui eu vou fazer um espelhão aqui eu precisava de um lugar pra me maquiar eu nunca tive e não tenho um espaço pra me maquiar agora então aqui a gente vai fazer um balcão com gavetinhas, né? pra eu conseguir colocar mais maquiagem, enfim aqui embaixo vamos fazer uma sapateira e aqui vamos ter mais uma arara bem grandona pra colocar as coisas maiores enfim, coisas que não couberam aqui aqui também vamos ter uns nichos pra guardar algumas caixas organizadoras no geral é isso, mas eu quero que ele seja um quarto divertido e que tenha bastante DIY e que a gente consiga aproveitar o máximo possível do espaço vamos ver se vamos conseguir uma das primeiras coisas que se faz é isso que eles estão fazendo agora que eu esqueci o nome como é que é o nome disso aí? eu esqueci, cara vocês estão separando as madeiras como é que é o nome disso? a gente tá separando, a gente tá calculando os móveis calculando as medidas dos móveis olha lá, gente a Jenny tá literalmente desenhando como é que é o modo a gente tá calculando tipo, ah, tem que ter uma madeira disso o espelho que eu falei pra vocês é esse daqui, olha ele tá um espelho bem comprido a gente mandou já cortar assim, arredondado pra não correr o risco de eu quebrar, né? a última vez eu quebrei um espelho comprei outro, ficou feio o outro então ele já cortou certinho o que a gente vai fazer é basicamente fazer uma moldura pra ele colocando um fundo e depois colocando mais um negocinho aqui na minha cabeça vai dar certo mas eu não sei muito bem se vai dar certo vamos ver no andar do processo tem que confiar no processo eles estão medindo cada detalhezinho pra deixar 2,5 cm em cada lado e aí depois eles vão passar pra poder cortar a madeira pra ficar certinho ó gente, a Jane fez toda a marcação de lápis do raio certinho e agora eles vão vir com a tico-tico pra poder tirar essa sobra e deixar esses 2,5, 2,1 ali de madeira gente, uma informação aleatória mas que eu acho que vai salvar a nossa vida toda vez que a gente faz reforma aqui suja toda a casa o que a gente fez dessa vez? a gente colocou um monte de tapete com fita deixa eu virar pra mostrar pra vocês aí como a gente vai cortar e fazer um monte de bagunça lá a gente colocou um tapetão aqui fita e tal tudo indica que quando fechar a porta vai resolver gente, agora dá pra explicar que não tem barulho, né? eles cortaram essa rebarba levanta um pouquinho ali, Marcos só pra mostrar ali no vídeo e aí eles vão fixar o espelho ali dentro na verdade, o espelho vai ficar passado na parte de baixo isso na parte de cima a gente vai colocar uma espuma e fazer, enfim, outra cor e aí ele vai vir que fechar aqui, ó uma moldura chegou a espuma agora que é que vai revestir essa moldura, né? eles estão passando cola agora na espuma pra poder capar ela com a espuma, né? gente, saí pra comprar o tecido pra revestir que em cima aqui é essa moldura de estofado que a gente colocou aí eu escolhi essa cor porque eu acho que vai combinar com o terra-pota e o rosa do armário vai ser bem colorido e eu achei que ia ser uma cor complementar, assim tá do ladinho ali do círculo cromático então acho que vai funcionar agora a gente tá decidindo se a gente vai fazer duplo se não vai fazer duplo porque na hora de colocar aqui certinho ele precisa ficar bem liso, bem bonitinho então é um processo que precisa cuidar bastante mas a gente vai basicamente agora grampear ele aqui gente, olha que legal a gente espelha o celular quando a gente vai colocar a câmera no teto foi uma ideia do Pedro um tempo atrás e a gente consegue ter real noção de como tá, né? deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o celular lá esse celular tá lá olha o salão de beleza da Henriqueira ela tá escovando não, eu tô desfiando desfiando, né? escovando porque é o salão lá e o Pedro tá cortando lá o Pedro é o cabeleireiro ele colocou até o nível, tá vendo o nível? ó, aí bate no nível pra poder cortar certo eu não sei se tu é Cris Souza eu não sei se tu é... é inteligente é um monstrão e a gente foi lá comprar um novo tecido aquele amarelo a gente não tinha gostado muito quando instalou e aí a gente comprou esse tecido aqui, ó esse tecido aqui ele se chama carneirinho ele é similar àquele tecido bem famoso que é o Boclé a gente também colocou ele se vocês lembrarem vou até pedir pro Henrique colocar na tela aqui a cama que a gente fez a base da cama a gente usou o mesmo tecido então agora eles vão revestir tudo com esse tecido aqui, ó vai ficar bem legal tá, escolho já a luz não tá tão boa mas é legal que vocês vão conseguir ver bem como é que é aqui atrás, ó ó, aqui, ó eles vão grampear a espuma também e aquele MDF lá da Nisse que a gente cortou é, a gente vai arrumar de tratar mas vai ficar muito top o que vocês estão fazendo, Pedro? pintando pintando olá, Jenny Keller, pintora Jenny Keller hello hello, Jenny Obra e uma curiosidade bem importante pra esse momento é o quão ruivo está o cabelo da minha esposa, olha só isso é pior que aqui tá tá ruivo tá ruivo, esse cachozinho ali mostra essa é a Marina Ruiva Barbosa Marina Ruiva Barbosa, bota ela na tela enquanto que a tinta seca agora eles vão finalizar o lustre, ó e o Pedro pegou o nosso carrinho lá que a gente pegou na Leroy enquanto isso a Jenny está tô simulando as coisas não tô com... tô muito bem, tô bem ela não tá muito contente com a arte mas vai ficar bonito pode confiar fala pro YouTube vai ficar bonito não, eu preciso primeiro me concentrar não preciso de dar certeza gente, ó o Pedro está no momento salão de beleza com o nosso lustre por quê? a gente desfiou ele e ele ficou todo espavetado na ponta tipo aquilo ali, tá vendo? aí agora estamos passando a tesoura e um truque a gente ligou o nosso nível a laser gente, a casa tá um caos, tá? meu Deus do céu, tá um caos e aí... estamos assim terminando o lustre o Dez vai lá comprar a tinta pra eu fazer uma arte na parede enquanto não chegam os móveis pra montar gente, agora a Jenny começou a pintura da parede depois de tantos, tantos testes que a gente nem filmou tudo mas foi fazer os testes como é que são isso? eu quis fazer uma, só com essa cor meio... mostarda sim, tanto que o nome é mostarda de John, né? é, é uma corda subida que se chama mostarda de John vou fazer tipo um padrão como se fosse quase que eu tenho papel na parede deixa eu mostrar de pertinho calma aí só que aqui eu tô tentando fazer uma textura pra ver se eu gosto não sei se vai ficar assim no final mas me interessa um pouco essa textura pra dar um pouco mais de personalidade pra parede sim mas pode ser que eu termine e pense não gostei normal enfim, tô fazendo meio que a mão livre mesmo olha o que chegou as madeiras pode ser pode ser amigos chegou a hora finalmente dos móveis a gente vai começar com essa parede aqui eu já expliquei pra vocês como é que vai ser então vamos lá a gente tá encontrando uma inconsistência nas coisas que chegaram aqui eu tô bem preocupada porque a gente pegou esse acabamento aqui, olha lá na loja quando a gente viu na minha cabeça não era brilhoso e eu não sei se dá pra ver aqui, né? acho que não dá, mas na luz dá pra ver, olha ele é brilhoso, mas não foi o que eu pedi tudo se confirmou quando a gente foi ver a fita de borda deixa eu mostrar a fita de borda a fita de borda ela não é brilhosa então a fita de borda é o que a gente tinha pedido e eles mandaram aparentemente aquela ali agora a gente vai ver o que fazer o problema é que a gente não tem prova nenhuma de que a gente pediu essa daqui e não aquela ali e óbvio já tá tudo cortado não tem o que a gente possa fazer mas a gente vai tentar ir na marcenaria e negociar com eles, né? porque no fim eles mandaram uma coisa que a gente não pediu ai, 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 ai sai dor de cabeça, gente de verdade olha essa daqui, olha dá pra ver que ela não tem tanto brilho quanto a outra ó, aqui dá pra perceber tá vendo como essa daqui é brilhosa? e olha como a fita de borda não é vamos ver, vamos contar pra vocês o que vai acontecendo gente, desfecho da fita de borda se vê errado ou não de fato não era pra ser tão brilhoso assim mas, ah não, isso aqui é outra cor ah, tá ali ó essa cor que eu mostrei antes pra vocês que ela é bem brilhosa, né? não era pra ser tão brilhosa mas foi essa que a gente viu então a gente não pode nem culpar eles só que a linha de fato era pra ser menos brilhosa eles mudaram recentemente e é por isso que a fita de borda tava diferente, sabe? enfim, estamos agora fitando tudo porque a gente não comprou nada fitado basicamente a fita de borda é aquele acabamento que vem na frente, sabe? dos móveis aqui todos os MDFs estão assim, olha a gente tá colando fita de borda em tudo cara, que trabalho, gente que trabalho a gente passa cola de contato a gente comprou essa ferramenta aqui, ó que tira o excesso assim, maneira não resolve muito problema mas acaba ajudando e a gente tá fazendo em tudo venha a manhã inteira pra fazer isso aqui, ó misericórdia gente, a aleatoriedade do dia vou deixar o Pedro trabalhando e vou no cabeleireiro porque a minha cabeleireira é de Jaraguá do Sul eu tô falando errado por causa do meu aparelho, tá, gente? que agonia, inclusive, isso aqui mas, enfim ela é de Jaraguá ela não é daqui e aí ela tá aqui hoje e eu queria aproveitar que ela tá aqui pra ficar mais ruiva porque eu fiquei mas já saiu, botou tudo no meio do vídeo do Neida, né? gente, parei a reforma pra vir aqui só dar uma retocadinha no cabelo, né? nada aleatório eu deixei o outro trabalhando sozinho, tadinha ah, é, eu não sei eu não fazia ideia do como eu ia fazer mas eu ia tentar mais um dia aqui de trabalho e hoje com a Jane e Rui vou mostrar pra vocês eles estão fitando ainda acreditamos que foi o último dia de fitagem pra começar a montagem e ó, a Jane ela falou que não dá pra ver muito bem porque tá molhado jeito efeito mas dá pra ver o fundo ruivo ali, ó eu acho que a última vez que eu aparecer aqui eu estava loira olha como estou agora cara, em algumas luzes ele parece castanho tipo aqui, tá aí o castanho, né? mas no sol ele fica ruivo deixa eu ver se eu encontro um sol pra mostrar pra vocês tão vendo? gente, eu ainda tô me acostumando, tá? não sei o que eu achei mas enfim vamos ao que interessa terminamos ontem de fitar tudo que trabalho, gente se arrependimento matasse eu estaria morta, caída a gente demorou uns dois dias inteiros pra fitar tudo era muita coisa muita peça e a gente no final teve uma seguidora que me mandou lá no Instagram pra em vez de fitar com cola de contato fitar com fita dupla face de papel eu pensei, não pode, cara não pode que isso vai aguentar aí eu fui procurar no Google tem vários marceneiros que usam a gente testou deu super certo eu tô falando errado por causa desse aparelho, tá? a gente testou deu super certo e aí a gente fez o restante com fita dupla face que foi mil vezes mais prático foi muito, muito mais prático a cola de contato tem que esperar secar foi rolê finalmente acabamos e agora vamos depois de dois dias inteiros trabalhando nisso montar eu preciso terminar isso até amanhã então a gente tem dois dias inteiros pra montar o quarto inteiro seguem provas de que não temos nada montado ainda mas vamos lá o segundo armário olha o outro da aradilha e agora estamos fazendo esse aqui aqui na Amará do Rio olha o segundo armário tá rápido o negócio hoje Jenny Keller estamos agora com o pessoal aqui do YouTube para falar o que? o que estamos fazendo? Nós montamos a carcaça dos dois módulos, certo? Certo. Agora nós estamos aqui montando o módulo. As gavetas, ó. Eles montaram até uma aqui já. E aí eles pegaram e colocaram aqui tudo certinho pra poder montar as gavetas. Dá pra ter mais uma coisa ali. Não tem. Os caras tem duas para a pesadeira, então reclamando. Três. Bosh. Vocês mandaram três aqui pra casa e os caras estão pedindo quatro. Meu Deus do Céu. Hora de colocar as portas. Amigos, estamos assim, ó. Clara, isso aqui ficou muito bom. Aqui a gente vai ter que cortar uma peça, então a gente parou o nicho no meio nesse estado, mas ele vai ser aberto diferente daqui, olha. Aqui vai uma porta que nem lá. As quatro gavetas e as duas portas aqui. Aqui ele vai ser aberto e a gente teve que parar no meio porque precisamos cortar e já tá de noite. A gente não consegue cortar. Mas agora a gente vai montar uma sapateira. Vai vir aqui. Então a gente vai focar nela. Se tudo der certo, a gente começa a penteadeira, mas é, não sei, não tô muito confiante. Vamos lá. Ó como tá ficando a sapateira. Primeira vez na vida que a Jenny vai estar na sapateira, né, Jenny? Gente, agora é oito horas da noite, meia da feira, né, Jenny? E como estamos? Atualizações? Estou com o carro na mão, onde pega a... Parafusadeira, né? Parafusadeira. Montamos a sapateira. O sapateiro? A sapateira? Isso aqui, ó. E a gente tá decidindo. A gente, inicialmente, vai ter portas. Se são portas, a gente não instalou ainda. A gente só colocou com pinta pra ver como ficaria, mas a gente gostou sem portas também. Então o que a gente vai fazer? Vai montar a penteadeira, que vai aqui. E aí a gente vai decidir depois de montado se fica melhor com as portas ou sem as portas. E aí aqui estão os dois armários que eles montaram. É, eu já mostrei esses antes ali. Ah, legal. E aqui, ó, que vai começar a penteadeira que eles vão fazer agora. Vamos lá. Povo, se tudo der certo, hoje é o último dia dessa montagem maravilhosa. Eu acho que não tudo vai dar certo. Hum, ó a cara de design desses dois. Eu vou mostrar como é que tá. Ó, isso aqui é as gavetas que eles estão fazendo. Vai ser aqui a penteadeira. E aí as gavetas vão dentro ali, enfim, aqui embaixo. Aí os móveis, mesmo de ontem, ainda falta o fundo, falta aqui a porta. E eles já cortaram coisa, ó, o pozinha. Mas a princípio não é pra dar ainda sujeira pra lá, porque a gente bloqueou, lembra? Ó, ó a Luma lá. Oi, Luma. Ó, gente, eles estão na tela lá. Ela parece que tá centralizada, tá, Luiz? Tá. Talvez fosse uns dois milímetros pra direita, mas eu não vejo problema. Me mandavam a referência. A persiana, na verdade, tava tipo assim, ó, meio botulida. Sim. Mas aqui ficou legal. Bonita, bonita. Nossa, linda. Nossa, bem bonita. Gente, anoiteceu. E olha o que estamos fazendo, ó. O Pedro tá fazendo o pistão pra poder fazer a penteadeira, onde vai ter um espelho da Jenny aqui. E a Jenny tá colocando os puxadores, ó. Ela tá medindo agora a parte de baixo, mas olha que bonitinho que ficou. Ficou top de madeira. Estamos assim, ó, nos finalmentes. Ó, eles estão instalando o espelho agora. Ficou legal, cara. Bem top. A Jenny vai testar, ó. Abandonamos o lustro antigo. Estamos instalando um lustro que é com inteligência de... Esqueci o nome lá, aquele Wi-Fi, enfim, que dá pra ser pro aplicativo. Esqueci. Tá tarde da noite, tamo cansado. Mas a Jenny tava muito preocupada com o lustro, que eu acho que não tava combinando. E a gente tá trocando por esse que a gente ganhou de uma marca que eu ainda não identifiquei. Ó, gente, é essa luz aqui, ó. Essa marca, a Advance, que a gente tá colocando. Uma smart, luz inteligente, ó. E aí ela é RGB, então eu consigo ter todas as cores aqui pelo aplicativo. Enfim, é bem legal. Vamos ver a conversa. Depois de muito trabalho, vou mostrar pra vocês o resultado. A gente não gravou ali o processo final, porque são coisas de detalhes e acaba que quando a gente tá no momento do vamos ver, é muito difícil de eu conseguir gravar, gente. A gente às vezes tá resolvendo o problema, enfim. Mas agora eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês os detalhes do antes e do depois, algumas coisas que eu não consegui falar no meio do processo. Editor, lembra aí como tava o quarto antes da reforma. Agora vamos ver como ele ficou. Agora vamos ver como ele ficou. Minha gente, agora eu tenho um closet lindo, maravilhoso. Olha isso. Olha isso. Eu amei. Amei, amei, amei. Já vou contar pra vocês os detalhes finais que a gente não mostrou no vídeo, mas assim, vamos dar um look geral. Ficou lindo. Lindo, lindo, lindo e muito prático. Aqui tá a cadeira da cozinha, porque a gente ainda não conseguiu uma cadeira e não comprei uma cadeira pra ficar aqui. Mas por enquanto essa da cozinha tá me servindo muito e a gente acaba não usando todas as seis. Aí não tá fazendo muita falta por enquanto na cozinha. Mas é só esse detalhe aqui mesmo que não vai ficar por aqui. O resto, tudo vai ficar aqui. Vamos lá, gente. Assim ficaram os nossos armários dessa parede aqui. Eles são em módulos, mas a gente parafusou por dentro um no outro pra eles ficarem mais certinhos, tá vendo? Mas cada um é um módulo separado pra gente conseguir levar mais tranquilamente quando a gente sair daqui. Esses dois são espelhados, então são iguais dentro. E eu escolhi fazer só essa parte aberta por conselho da minha irmã arquiteta e do próprio Pedro. Eles sabem que a gente não é tão organizado assim pra deixar tudo aberto. Também acho que ia ficar muito bagunçado. Então gostei bastante dessa ideia de fazer uma parte aberta e essas partes fechadas. Que aí eu consigo guardar mais o restante das coisas. Eu comprei esse puxador aqui, até mostrei ali durante o processo. Ele combinou bastante com a cor aqui da arte na parede. Esse amarelo meio mostarda, acho que ficou assim na mesma palheta, sabe? Os acabamentos também, no começo eu tava insegura, porque eu escolhi eles na loja. E aqui em Loco eles ficaram lindos com toda a composição de cores geral, sabe? Eu não lembro o nome, mas eu vou colocar aqui na tela. Esse clarinho é esse nome e dessa marca. E esse mais escuro é esse nome e dessa marca que tá aparecendo na tela. O espelho a gente fez, vocês viram? Eu achei ele bem, bem bonito, bem bonito mesmo. Não sei como é que vai ser com o tempo, se ele vai acumular muita sujeira. Mas eu vou atualizando vocês, principalmente lá no Instagram. Então me segue lá pra você saber, atualizações sobre o nosso espelho. Mas assim, questão de beleza e de praticidade, ele super, super, super ficou perfeito praquilo que eu precisava. Ele é bem comprido também, então eu amei. Vindo pra essa parede aqui, aqui a gente colocou uma arara fora fora. É claro que, né gente, que no dia disso aqui vai ficar bem mais cheio. Eu não vou colocar aqui, senão vai ficar muito poluído. Mas eu vou usar bastante essa arara aqui. Aqui embaixo a sapateira, ela até tinha portas. Mas a gente resolveu não colocar portas, porque ficou mais fácil de pegar os sapatos. Também acho que ficou legal visualmente. Então foi por isso que a gente resolveu não colocar as portas. Aqui eu não sei se eu comentei com vocês no vídeo antes, se eu comentei, desculpa ser repetitiva. Mas a gente ia colocar um nicho, a gente ia fazer um nicho aqui. Mas quando a gente terminou a penteadeira e terminou a sapateira, e fomos colocar o nicho, eu achei muito enclausurado, sabe? Muito fechado. Ele também ia servir mais pra decoração, então resolvi não fazer o nicho aqui. Até porque essa arara vai ficar mais completa, então acaba que é bom até um lugar de descanso no olhar, sabe? A penteadeira. Essa bichinha deu trabalho, gente. Mas ela realmente ficou ótima. Aqui nós temos três gavetões. O de baixo é um gavetão maior. Não sei se dá pra ver, mas ele é um gavetão maior. E as duas gavetas aqui têm a mesma medida. Aqui a gente também tem uma gaveta. que tá sem fundo. Eu preciso cortar, só que não tô querendo fazer bagunça. Acabou que a gente não pediu cortar dessa parte, que esquecemos. E aí a gente tem que cortar separadamente, mas eu não queria fazer muita bagunça. Mas aqui temos essa gaveta. Aqui temos o basculante. Esse basculante também foi um mini desafio, porque a gente nunca tinha feito. Quem fez ele, na verdade, foi o Pedro. Toda honra e glória ao Pedro. E aí a gente colocou essas luzes aqui, ó. Que basicamente é a luz de LED com esse perfil, que acaba difundindo melhor. Aqui a gente não sabe muito bem como esconder. Então ficou aparecendo os fiozinhos. Não tá me incomodando, mas assim. A gente não é marceneiro profissional, né, gente? A gente faz o que pode. E ficou desse jeito aqui, ó. Acabei comprando esses acrílicos, mas não organizei minhas coisas aqui ainda. Mas ficou ótimo e bem prático pra maquiar. Então a luz tá bem legal. Por fim, esse tapete é do estúdio. Mas eu coloquei aqui pra ver como ficava. E eu amei. Agora eu acho que eu vou ter que deixar ele aqui. Porque ele combinou perfeitamente com as cores dos móveis. E esse verdinho e esse vermelho, assim, mais escuro. Eu acho que ele contrastou bem legal. Então ficou ótimo com o quarto inteiro. A cortina, gente. Eu fiz nesse estilo romano. Quem fez foi o Luiz, da Horizontes Cortinas. Eles fizeram a cortina da nossa casa inteira. E ela abre assim, olha. Tá vendo? Até lá em cima. Achei que funcionou muito bem. E fica bem legal no closet. Deu uma difundida na luz. A luz ainda aparece. Ficou ótimo. Agora vamos falar da luminária. Nós trocamos no fim porque a outra não tava combinando. Não porque eu acho que a luminária não tava combinando. Mas a cor da luminária não tava ornando com as cores daqui, sabe? Esses são tomos mais terrosos. De rosa mais terrosos. E aqui o rosa tava mais aberto, digamos assim. E aí eu tinha recebido essa luz aqui, olha. De presente essa semana. Acho que até falei no vídeo. E olha que legal como ela funciona. A gente cadastra ela no aplicativo e dá pra mudar. Olha, intensidade da luz. Vamos lá. Vou gravar pra vocês. Intensidade da luz. E aí muda a intensidade da luz. Agora eu vou mudar a cor. Vamos ver. Modo cor. Vou colocar um amarelo. Um vermelho. Tá, isso é muito legal. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra mudar a saturação. É bizarro. Bizarro. Aqui também dá pra deixar a tonalidade no modo branco dela. Ou mais amarela. Ou mais branca. Cara, gente. Isso aqui caiu como uma luva. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu closet. Eu particularmente amei. Amei, amei mesmo. Acho que é o espaço que eu precisava. Eu nunca tive um closet, então. É tão bom. Gente, é tão bom ter um lugar onde... Assim, só pras roupas. Juro pra vocês. Nunca achei que eu ia gostar tanto. É muito bom. Muito bom. E tá bem organizado. As coisas ficaram exatamente como a gente queria. Deu mais trabalho do que a gente imaginava. Foi bem mais caro do que a gente imaginava também. Porque os MDFs com esses acabamentos acabaram ficando mais caros. E a gente pediu numa loja que entregava mais rápido. Então também foi mais caro. Então, assim. Não é barato fazer. Pra mim, particularmente, valeu a pena. Porque desde que a gente se casou, a gente tinha aquele armário ali. Que eu mostrei pra vocês no começo. E era da minha cunhada. A gente nunca teve um armário. Nossa, a gente nunca comprou um armário. Então, pela primeira vez, a gente tem armários. E a gente que fez. Então, pra mim, valeu a pena. Mas você tem que colocar muito no papel. O serviço de marcenaria é um serviço complexo. Mas se você quer economizar. Se você não tem como pagar. Dá pra fazer. Mas tem que dar uma estudadinha, sabe? Agora a gente já tá mais craque. Mas, assim. Mesmo assim, é desafiador. Eu tô falando estranho por causa desse aparelho. Chato. E olha que engraçado que ficou essa visão de fora. Com a porta aberta. Aqui é o meu quarto. E aqui o closet. Olha que engraçado. Esse contraste das cores. Um é verde com creme. O outro... Gente, não tenham medo de colocar a luz na... Luz, não. Não tenham medo de colocar a cor na casa de vocês. Juro. Traz uma vida diferente. Eu tô numa fase muito colorida. E eu tô amando. Até achei que esse quarto ficou meio neutro. Pra vocês terem noção, né? Mas, enfim. É isso. Espero que tenha inspirado vocês de alguma forma. Arrumar o cantinho de vocês. Ainda que de maneira diferente. Conteúdo aqui serve também pra inspiração. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Comenta aqui pra eu saber. Me segue lá no Instagram. Curte esse vídeo. Encaminha pra quem... Você quer que se aventure na marcenaria com você. E é isso, gente. Um beijo. E até a próxima.